Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Oi turma, sextou e se sextou o Radar Esportivo chegou. Estamos aqui hoje, né, pra trazer o Radar Esportivo mais uma vez. Com o campeão brasileiro, o Flamengo, grande campeão brasileiro, né, Flamengo que levantou a taça aí com muita emoção numa rodada daquelas. Enfim, a gente vai repercutir tudo isso agora, também o campeonato catarinense, vai ter final de Copa do Brasil, enfim, muita coisa importante acontecendo. E eu já peço pra que você que nos acompanha pelo YouTube, pelo canal do Portal Galera Mix, nos acompanhe e deixe aqui, se inscreve, primeiro de tudo se inscreve e deixe o seu like. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, né, do nosso Radar Esportivo, nosso podcast, melhor dizendo, né. E, claro, nós vamos aqui trazer, portanto, toda a repercussão do esporte. E hoje, mais uma vez, ele tá aqui pra participar com a gente. Teco Barbero, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Radar. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Olá, Gustavo, olá a todos os amigos do Radar Esportivo, do Galera Mix. É sempre uma satisfação enorme, um prazer enorme estar aqui com vocês. Pronto aí pra contar todas as emoções dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, que foi, assim, fantástica em termos de expectativa pra ver quem que ia ser o campeão. E tem muita gente que não gosta, né, do Campeonato de Pontos Corridos, mas, dessa vez, ninguém pode reclamar que faltou emoção na última rodada no Campeonato Brasileiro. E muita emoção, Teco Barbero, campeonato realmente muito emocionante. Aliás, também eu quero agradecer aqui o pessoal do site do Portal Galera Mix, que nos dá aí sempre uma grande audiência. Obrigado a rapaziada do site, que bom tê-los aqui conosco. E, Teco, vamos lá, né, vamos começar com o mais importante da noite, os dois jogos que movimentaram, né, que movimentaram essa quinta-feira, lembrando que todos os jogos, toda a rodada aconteceu ontem, às nove e meia da noite, né, jogos simultâneos e, pra variar, nós tivemos aí o título decidido nos últimos minutos e com o VAR, né. Enfim, vamos lá, né, porque a situação era a seguinte, o Flamengo estava com 71 pontos, foi campeão com 71 pontos e enfrentava o São Paulo. O Internacional, por sua vez, jogava com o Corinthians no Beira-Rio e a combinação pro Inter era a seguinte, o Inter precisava vencer o jogo. Em caso de derrota ou empate do Flamengo no jogo contra o São Paulo, o Internacional seria o campeão. No mais, né, a vitória do Flamengo, o Flamengo seria campeão, porque só dependeria dele, com derrota do Flamengo e derrota do Inter, o empate do Inter, a coisa também, né, não se modificou porque o Inter foi a 70 e o Flamengo ficou com 71 pontos. Essa foi a combinação da rodada. Agora, Teco, que noite de gala nós tivemos ontem? Que quinta-feira, foi uma super quinta, porque geralmente é super quarta, né, que é o dia do futebol. tradicional aqui no Brasil. Mas ontem, quinta-feira, cara, que negócio sensacional. E tudo que aconteceu ontem à noite, diz muito sobre o campeonato. Foi emocionante, hein, Teco? Não tenho dúvida, Gustavo. Realmente foi muito emocionante. Foi uma quinta-feira mágica aí pro futebol, principalmente pros torcedores aí de Flamengo e Internacional. Que viram dois jogos muito difíceis, jogos, até certo ponto, o que se esperava, né, jogos nervosos, né, jogos amarrados, mas com algumas características diferentes até pelo que você colocou aí da situação de cada um dos dois times que brigavam pelo título. O Flamengo de um lado e o Internacional de outro. E uma quinta-feira que tivemos a rodada cheia, como você também já colocou, o que trouxe também outras emoções, né, quem que ia se firmar na Libertadores, pra confirmar a queda do Vasco da Gama, que fez um grande jogo aí com o Goiás, né, um jogo que parecia que não valia nada, mas fez um grande jogo. A gente vai comentar também disso aí. Mas, voltando ali pro Internacional, e Corinthians, Flamengo e São Paulo, né, que é o que interessa. O jogo do Flamengo começou como se esperava, o Flamengo indo pra cima do São Paulo, tentando criar as melhores chances, só que esqueceram de combinar com o São Paulo, né, que entrou fazendo um jogo um pouquinho diferente, entrou no 3-5-2, que não é costume de São Paulo jogar nesse esquema. Inclusive, até o o senhor técnico disse que foi uma troca de ideias com o Muricy Ramalho, que hoje é o coordenador de futebol de São Paulo, que propôs a ele que jogasse no 3-5-2, com três zagueiros, né, pra tentar ganhar o... O velho 3-5-2 do São Paulo, né? Isso! E aí fez o quê? Isso impôs certa dificuldade ao Flamengo. E foi nisso que permitiu que o São Paulo fizesse um jogo interessante contra um Flamengo, que todo mundo sabia que vinha forte pro ataque, vinha com aquele meio campo super criativo, mas que teve essa dificuldade pelo vovamento, né? Mas assim mesmo, no primeiro tempo, criou muita chance. Mas aí, numa bola parada, né, o Luciano acabou fazendo o gol do São Paulo, que abriu o placar. E aí, tem um fator preponderante no jogo, que é o goleiro do Flamengo, né, que é um jovem goleiro, que falhou nos dois gols da partida. Nesse primeiro gol, ele acabou dando um passo pro lado errado, né, tentando adivinhar quem ia cobrar. Estavam lá Luciano e Daniel Alves. E ele tentou adivinhar qual dos dois ia cobrar, e na hora que o Luciano cobra, ele tá um passo do outro lado, e não tem tempo pra voltar e recebe a bola no seu canto. Então, por isso que a gente diz que foi uma falha. A falta foi bem cobrada, é verdade, chute bem feito, mas a gente acaba tendo que dizer que foi uma falha do goleiro Hugo, né? Mais uma vez, né? Pois é, e ele reconhece isso depois, no final do jogo. A gente tem aí o início do segundo tempo, o Flamengo vindo buscar o resultado, consegue o empate, e aí todo mundo achou que, bom, agora a tendência é que o Flamengo vire o jogo e resolva, né? O que cabia a ele, né? Era simplesmente ganhar o jogo e pronto. Mas não foi o que aconteceu, de novo, não tanto pelo volume de jogo que o São Paulo apresentou, mas de novo, por uma falha do goleiro Hugo, que foi dar um chutão pra frente e acabou colocando a bola no peito do Daniel Alves, que com a sua categoria fez um excelente lançamento pro Pablo, que não fazia gol há muito tempo, e ele acabou, então, fazendo o segundo gol de São Paulo. E aí, o técnico Rogério Ceni tentou algumas alterações, colocou até pessoas não esperadas, jogadores não esperados, alguns meninos, né? Pra tentar ganhar até na velocidade. Até criou algumas chances, mas também era ameaçado pelo São Paulo no contra-ataque. E acabou, então, fechando o jogo, perdendo por 2x1. E aí é que vem o drama, né? Enquanto isso, no jogo internacional e Corinthians, que era só o internacional fazer o resultado, que seria campeão pelo jogo do Flamengo, que teoricamente não fez a parte dele, né? O internacional ficou devendo. E isso a gente tem que falar duas vezes, né? O internacional ficou devendo, quando não ganhou do esporte, que jogava em casa, e o Inter teve um jogador expulso e acabou perdendo esse jogo que ninguém esperava, que era um jogo pra dar aquela subida na tabela e distanciada pra cima do Flamengo. E acabou não acontecendo isso. E aí ele veio pra esse jogo com o Corinthians precisando ganhar o jogo. Só que quando a bola começou a rolar, a gente viu um jogo diferente, porque a gente viu um Corinthians muito aplicado, é bom que a gente ressalte isso, e viu o internacional, principalmente no primeiro tempo, meio modorrento, não parecia que era o time que estava querendo decidir o campeonato. Até criou algumas chances, né? Nós vamos chegar nos pontos polêmicos que teve no jogo, mas aquele volume de jogo que se esperava do internacional, de fato não houve, no primeiro tempo. A gente viu até um Corinthians tentando dar algumas saídas, né? Com futebol bastante ilimitado, um futebol que realmente mostra, né? O posicionamento que ele teve no campeonato, né? Ficando em 12º lugar, mostrando a dificuldade na armação de jogo, a dificuldade no ataque, Jô com muita dificuldade de acompanhar o ritmo do jogo. Enfim, então o Corinthians acabou fazendo o jogo que era possível. Aí, né, Gustavo, vamos partir para os lances polêmicos dessa partida. Isso. E começa primeiro com o pênalti em cima do jogador do Internacional. Primeiro, a arbitragem de campo marcou o pênalti e o VAR chamou para que a arbitragem pudesse conferir na cabine a questão da penalidade. se, enfim, seria a pênalti ou não e a arbitragem voltou atrás. Essa aqui me parece enfim, talvez o lance mais polêmico do jogo. E aí nós temos que voltar de novo a uma coisa que o Teco vem levantando muito bem, Teco, que é a questão de critério. Que é a questão de critérios que estão sendo usados para se marcar ou não penalidades. É dizer, mais uma vez, e esse é o lance até mais polêmico porque os impedimentos o que me parece é que estava. agora o pênalti é que é o mais questionável e que está dividindo opiniões. Se a bola tocou, se o jogador tocou na bola propositalmente ou se era apenas ali praça de apoio. Se ele não teve a não fez o movimento pra, enfim, que caracterizar o pênalti. É que essa é a grande questão que está colocada nesse lance aqui, o Teco. Pois é, Gustavo, você lembrou muito bem. Porque quando a gente tem critérios diferentes, não existe parâmetro. Porque, veja, o próprio Hilton Pereira Sampaio deu um pênalti não exatamente nessas condições, mas de modo semelhante na Copa do Brasil em cima do Corinthians quando a bola toca no cotovelo do jogador do Corinthians ele dá o pênalti. O jogador vinha na corrida, um braço depois do outro, um braço depois do outro e aí nessa caminhada do corpo ele acabou dando o pênalti. E ontem foi um lance um pouquinho diferente porque o Ramiro vinha no carrinho e aí ele deu o pênalti teoricamente ele estava seguindo o mesmo critério. Só que aí como naquele outro lance ele não foi ao VAR e manteve o critério dele, nesse lance ele fez diferente. Ele foi chamado ao VAR e aí viu que primeiro a bola pega na perna do Ramiro e depois sobe para o braço que complementa o movimento. Quando você está no carrinho não dá para você é difícil você controlar o braço para deixar ele mais alto ou mais baixo e a bola vem. E aí ele muda de opinião e acaba anulando o pênalti. Só que como já foram dados pênaltis nessas condições é o que levanta isso e por isso que a gente bate nessa tecla do critério ou é uma coisa ou é outra não pode ser num jogo é uma coisa e no outro jogo a mesma coisa é diferente e aí todo mundo fica perdido então realmente esse lance o internacional reclama muito enfim outros lances da partida os impedimentos não vejo nenhuma dificuldade foram claros quando você traça a linha foram claros tem aquele lance da bola dividida com o Cássio mas vários meios de comunicação colocam que o jogador do internacional cabeceia o braço do Cássio e aí a bola escapa ele não tem como pegar e aí foi dada a falta do goleiro então realmente o lance capital desse jogo foi o lance do pênalti não tem como escapar disso e foi por essa diferença de critério eu acho que a gente viu essa divisão de opiniões até o que me parece é que a gente não teve a transmissão do jogo na TV aberta de Inter e Corinthians o jogo ficou pro Rio Grande do Sul no finalzinho é que a partida ficou do outro lado da tela pra quem podia acompanhar né na famosa tela dividida mas o que a informação do pessoal que tava comentando a arbitragem na TV aberta no caso foi pro Rio Grande do Sul aqui era de que a marcação da arbitragem foi acertada houve depois houve depois uma divergência não sei se no Premiere houve uma divergência entre os especialistas mas e aí o Teco coloca muito bem e aí essa tem que ser uma lição e o senhor Leonardo Gaciba que tá assistindo isso tudo eu acho que ele tá vendo eu acho que ele tá vendo que é o seguinte tá na hora de você padronizar isso porque se tiver alguém indo pro sul e uma outra pessoa indo pro norte não vai dar certo não vai dar certo né a arbitragem entendeu que enfim que não foi ok agora a grande reclamação e eu não tô dizendo aqui tá gente pelo amor que houve favorecimento que houve não é nada disso não é nada disso porque o árbitro entendeu que quando a bola bateu na perna do jogador do Corinthians do Ramiro e tocou posteriormente no braço do mesmo era o mesmo movimento era o complemento do movimento ok isso tá claro agora em outros lances nesse mesmo campeonato brasileiro houve entendimentos diferentes então tem tem um problema tem alguma coisa que não fecha aí que é o que é o critério por exemplo só pra se ter uma ideia do quão precária tá a nossa arbitragem ontem teve aquela divulgação do áudio do jogo do Vasco com o Inter é daquela história lá que o Vasco tá tentando suspender anular o jogo teve a o áudio a divulgação do áudio da cabine do VAR que aquilo foi uma coisa completamente caótica aquilo aquilo foi um assim é o retrato caótico mas um retrato real do que é arbitragem brasileira hoje ou seja foi-se do nada a lugar algum então é quando a gente vem falar quando a gente fala de arbitragem teco é por isso é por esses casos pois é Gustavo porque a gente vê situações assim e aí todo mundo fica culpando o VAR quando na verdade não é culpa do VAR é culpa da má preparação da arbitragem brasileira culpa da má preparação talvez do manuseio com a tecnologia e aí a gente vê isso aí então cabe ao seu Leonardo Garciba que é hoje o comandante da arbitragem para resolver esses problemas porque ninguém está falando aqui de de modos de pensar ninguém está falando aqui ah juiz X entendeu isso juiz Y entendeu aquilo isso é normal isso vai acontecer sempre porque são pessoas são seres humanos que pensam diferente ninguém pensa exatamente agora o que a gente está colocando aqui é realmente ter padronização em diversos tipos de situação para justamente a gente não ficar na mão não ficar nessa expectativa ah juiz X dá juiz Y não dá no norte dá no sul não dá fica todo mundo maluco e fica essas instruções não para mim foi não para mim não foi não mas espera aí tem como se diz na área jurídica tem precedente então se juiz X deu por que que juiz Y também não pode dar ah mas é porque a opinião dele é diferente então fica todo mundo inseguro e aí você pode de repente numa situação dessa estragar um trabalho de uma equipe de um semestre inteiro por conta disso por conta de uma má preparação eu não estou nem colocando em queixo aqui a índole das pessoas né não temos esse direito agora a parte de preparação de critério de profissionalização que a gente cobra tanto precisa acontecer como eu já falei outras vezes o árbitro não pode ser não pode ter outra profissão o jogador não tem por que que o árbitro não tem que ser um profissional aliás ele comanda a partida todo mundo depende do árbitro e assim e todo mundo no Brasil sente que os árbitros são inseguros o jogador de futebol ele sente que a arbitragem é insegura aí quando você por exemplo que acompanha o futebol agora no jogo sem público você vê a gritaria que é cara você vê a gritaria que sabe por que porque o jogador sente que o nível da arbitragem é ruim e ele sente que ele pode convencer até ludibriar a arbitragem isso é um fato isso é um fato aqui no Brasil jogador aí você tem 22 caras tentando ludibriar a arbitragem com a arbitragem que já é fraca não estou dizendo que isso aconteceu no jogo do Inter não estou dizendo isso eu estou dizendo que isso jogos de um modo geral pode ver pode ver e aí a gente tem esses esses problemas de arbitragem que são realmente muito complicados agora como o Tec colocou tirando isso tirando os gols do Anu Mato o Inter foi muito mais ali por uma pressão por uma bafa do que propriamente uma produção ofensiva que justificasse uma vitória né Teco pois é o Inter acabou criando as situações e foram várias no segundo tempo criou de fato contou aí com o Cássio sendo o melhor do jogo até se redimindo aí de outras partidas que não vinham tão bem mas o fato é que a gente viu pouca criação de jogadas assim de toque de bola de passagem de jogador era sempre uma bola alçada era sempre alguém tentando fazer no individual né e aí era aquela luta contra a zaga corintiana que fazia de tudo para tirar dali né mas se esperava mais o Inter se esperava um time mais bem organizado um time tocando a bola e a gente percebeu que foi passando o tempo e a equipe foi sentindo aquilo foi sentindo que talvez não tivesse a condição emocional para pôr a bola no chão tocar a bola esperar o momento certo para criar algumas jogadas criou algumas teve uma cabeçada do Edmilson que o Cássio fez milagre teve um outro dois chutes na trave né teve aí no finalzinho da partida o zagueiro teve a bola grande chance que se a bola entra ali faltava três segundos para acabar o jogo o Inter era campeão né enfim então a gente viu que talvez faltou um pouco dessa maturidade a equipe do Inter verdade Teco verdade e aí bom com isso Flamengo campeão o Flamengo que até algumas rodadas atrás oscilava muito e a gente falava inclusive não é possível queda do Rogério porque o Rogério realmente vinha com dificuldades e diria que por muito pouco o Rogério não caiu né é claro é título mas eu me arrisco a dizer que até hoje o Rogério não é uma unanimidade no comando do Flamengo claro agora com o título ele ganha talvez um fôlego mas um título bicampeonato para o Flamengo que é o melhor elenco o Flamengo tem o melhor elenco isso é indiscutível a gente já fala aqui há muito tempo que é o melhor elenco e conquistou esse título nos últimos jogos com uma sequência de resultados que ele engatou muito boa uma sequência de jogos muito interessantes e que então o Flamengo esse bicampeonato e no Morumbi lugar que o Rogério Sene conhece muito bem né Teco então Gustavo é interessante a gente comentar essa evolução que o Rogério teve ele realmente oscilou bastante no início da entrada dele no Flamengo sofreu muita pressão interna de jogadores mas aí num certo momento e aí muitos se associam a um reposicionamento que ele fez no time inclusive colocando o Diego no meio campo trazendo ele um pouquinho mais pra trás fazendo como se ele fosse o primeiro volante coisa que não era da característica dele e colocando o William Arão que era esse volante na zaga e aí dando espaço ali um pouco mais pro Gerson na criação de jogadas e o Everton Ribeiro e aí depois mandando pra Bruno Henrique e Gabigol e aí parece que esse time se encontrou dessa forma e o Arrascaeta é o Arrascaeta principal armador aí né e aí parece que essa formação estabilizou o time ele parou de tomar gol o William Arão começou a dar uma segurança junto com o Rodrigo Caio e aí o time começou a engrenar começou a ganhar os jogos começou a tomar cada vez menos gols porque ele estava estourando muito lá atrás e aí quando você tem um goleiro que parece ser bom mas é muito inexperiente ainda precisa amadurecer muito veio também de uma forma meio abrupta não se esperava que ele fosse assumir a titularidade do Flamengo e aí ele sentiu está sentindo ainda essa pressão só que a bola estava estourando nele e aí não tem como quando isso foi assentado aí a equipe começou a engrenar e começou a ganhar os jogos até ter realmente as condições para disputar o título e aí hoje como você já já me colocou o Rogério não é ainda uma unanimidade ele melhorou muito o ambiente com os jogadores é verdade estão começando a comprar a ideia do Rogério mas tem aí a sombra do Jorge Jesus que pode sair do Benfica de Portugal porque uma parte ainda da diretoria do Flamengo não acredita no tamanho do Rogério que com esse título fica maior claro não tem como tirar isso isso dele até porque ele pega um time que veio do Domenech que estava perdido então eu dou esse desconto ao Rogério nas primeiras oscilações porque ele pega um time meio perdido e aí ao longo do tempo consegue fazer com que o time se encontrasse primeiro na formação e depois dentro do campo é verdade o Rogério conseguiu encontrar e esse meio campo muito técnico né foi ele até diz olha eu coloquei quatro camisas dez no meio campo e é verdade porque o Diego o Diego jogou a vida toda de dez né que é o primeiro volante hoje o Gerson pode fazer essa função e faz essa função a Rascaeta e é especialista né especialistas então ele tem esses quatro jogadores e aí até o próprio Iriarão também que não jogou as últimas partidas porque o Iriarão teve aquela fratura no dedo né no CT do Flamengo inclusive mas o Rogério achou esse time né achou e quando esse time começou jogou junto deu liga deu muito o Flamengo impressionante como o Flamengo começou a controlar mais o jogo porque antes com a gente acompanhando alguns jogos do Flamengo e até no início do trabalho do Rogério parecia que a bola queimava o Flamengo tinha posse mas toca a bola o Flamengo não conseguia ter nem sombra daquela objetividade que ele tinha no trabalho do Jesus quando o Flamengo fazia coisas incríveis com a bola e o Rogério conseguiu ao achar esse meio campo mais técnico né embora ontem não funcionou é o jogo contra o São Paulo ontem o Flamengo teve muita posse de bola mas muito pouco o São Paulo foi ameaçado Teco é é você vê que o esquema com três zagueiros e o esquema que o São Paulo montou anulou muito bem o Flamengo ontem isso é justo por isso que o Muricy sugeriu isso apesar do time não estar acostumado mas nesse caso funcionou bem e o Rogério não conseguiu criar uma alternativa para que esse meio campo menos povoado né estava perdendo em número de jogadores para o São Paulo fosse mais eficiente porque o Flamengo ele ganha as suas partidas justamente por esse meio campo extremamente técnico que alimenta dois excelentes atacantes né Gabigol e Bruno Henrique e aí os times se sentem muito aquados né o Flamengo marca com uma linha muito alta só que quando você tem um meio campo menos povoado que o outro fica difícil fazer essa linha alta e aí por isso que o Flamengo acabou entre aspas sofrendo aí com o jogo que o São Paulo fez isso quer dizer que vai funcionar sempre? não nesse jogo funcionou de repente em outros jogos se outras equipes forem jogar da mesma forma o Rogério vai mudar a formação vai enfim mas nesse jogo o fato é que o esquema que o São Paulo usou foi mais eficiente e você comentou do Rogério Sene ganhando esse título em casa no Morumbi tantos anos jogando ali Rogério Sene que agradeceu ao São Paulo o tempo que passou lá fez um final de jogo ali bacana tentando ficar bem com a torcida que vinha reclamando muito de algumas palavras que ele havia dito alguns dias antes valorizando onde ele está hoje que é o Flamengo enfim então achei que foi uma atitude interessante do Rogério em forma de respeito ao clube que ele ganhou tanto como jogador é porque o clima que tinha se criado realmente a torcida do São Paulo a animosidade contra o Rogério Rogério que foi ídolo foi técnico do São Paulo foi um erro o Rogério ter assumido o São Paulo naquele momento Rogério primeiro trabalho enfim mas eu acho que o Rogério é um nome natural vai voltar a ser técnico do São Paulo você não tem a menor dúvida disso em algum momento o Rogério porque o Rogério é da casa e o Rogério tem tamanho então ele vai ser sempre um nome tem esses momentos torcedor ele é muito passional torcedor ele é muito passional mas enfim o Rogério sempre é alguém que vai ter muito respeito dentro do Morumbi e lógico hoje num outro clube tá numa outra carreira de técnico que são coisas diferentes o atleta o goleiro Rogério Sene e o técnico agora também já trilhando um caminho vitorioso Rogério Sene né então isso é importante mas o Rogério enfim campeão brasileiro com o Flamengo repito ainda não é uma unanimidade vai ser muito vai ser muito pressionado ainda principalmente o que tange em libertadores o Flamengo vai ter que sair bem em libertadores porque agora né o Flamengo vai querer voltar a conquistar não tenha dúvida disso e é um dos favoritos pra isso mas enfim é uma é uma pressão mesmo né com certeza com certeza ele vai ser bastante pressionado realmente na libertadores que é o que o torcedor Flamenguista agora almeja né de novo e ele vai ter que mostrar que realmente primeiro tem tamanho ficou cada vez mais maduro e vai ter que dizer que acertou o time né então vamos vamos esperar pra ver se isso realmente vai continuar pra que ele ganhe cada vez mais força dentro do clube mais respeito dentro do clube e só vai conseguir isso ganhando as coisas ganhando as partidas ganhando mais títulos e realmente o caminho dele naturalmente vai voltar pro São Paulo em algum momento e com certeza vai voltar mais maduro do que saiu na primeira vez que lá esteve sem dúvida muito merecido o título do Flamengo parabéns a torcida do Flamengo que está comemorando é lógico que é um momento muito difícil né a gente vê o futebol uma noite tão emocionante ao mesmo tempo que a gente vivencia uma tragédia de saúde pública no Brasil e no mundo mas enfim era um momento que tinha que acontecer essa emoção toda e também lembrar do internacional do trabalho que fez o Inter o Abel Braga que fez um grande trabalho eu fiquei muito feliz de ver o Abel com o Inter brigando pelo título não conquistou é bem verdade a gente sabe que o time do Internacional tem as suas limitações tinha as suas limitações aí tem questões de arbitragem ou outra que se questiona mas eu acho que enfim o que aconteceu ontem Teco diz muito com relação ao campeonato brasileiro né e enfim até pra gente dar uma passada rapidamente aqui porque nós vamos ter que falar de Copa do Brasil daqui a pouco tem campeonato catarinense aqui também nós tivemos além de São Paulo 2 Flamengo 1 Inter 0 Corinthians 0 o Vasco fazendo um grande jogo vencendo o Goiás por 3x2 né teve gol do Cano inclusive né o Vasco que estava ainda existe ali com aquela possibilidade né da suspensão do jogo que eu acho que não vai acontecer eu acho que não vai acontecer mas enfim o Vasco venceu está rebaixado pra série B o Goiás que também vai pra série B o Curitiba perdeu o seu jogo né pro próprio Atlético Goianiense nós tivemos que fez uma grande campanha Gustavo Atlético Goianiense se colocar aí grande campanha do Atlético Goianiense que ficou inclusive na frente do Corinthians né o Ceará também frente do Corinthians é verdade você vê campanha boa do Atlético Goianiense do próprio Ceará que vai pra Copa Sul-Americana também né é uma campanha muito interessante Atlético Paranaense também venceu lá o seu jogo venceu o próprio esporte né e assim uma 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 campanha muito interessante do furacão que que se reabilitou Atlético Menino venceu o seu compromisso também né e agora tá se cogitando inclusive o Renato Gaúcho pra ser o técnico né enfim do Atlético vamos ver o que que vai acontecer porque tem final de Copa do Brasil ainda o Bahia ganhou do Santos né inclusive Bahia que levou vaga pra Sul-Americana né Bahia levou aí uma 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 vaga importante pra pra Sul-Americana né então a gente vê aí né o o o campeonato que o Bahia fez conseguindo se recuperar no finalzinho Botafogo enfim vai pra série B né terminando aí a participação com derrota e uma campanha pífia medíocre do Botafogo é um ano que o torcedor do Botafogo quer esquecer aí um outro destaque aqui muito positivo o Bragantino né o Bragantino que venceu o Grêmio cara que campanha fez esse time do Bragantino pois é Bragantino que que faz uma campanha é muito se falou aqui no estado de São Paulo né que o Bragantino realmente poderia fazer uma boa campanha parecia que não ia fazer sofreu no começo do campeonato e depois se recuperou se acertou com o Barbieri e hoje o Bragantino é uma potência do interior do estado de São Paulo aí no campeonato brasileiro né fechando em nono lugar é junto com com as outras equipes vai disputar a sul-americana por pouco não chegou ali na vaga da Libertadores um time muito arrumado não só no campo mas administrativamente né então é o que a gente fala né quando o time é bem arrumado financeiramente quando o time tem um planejamento as coisas naturalmente acontecem né isso é o recadinho aí pra Vasto pra Botafogo né que são equipes gigantes e que há muito tempo não conseguem ter isso e aí veio o Bragantino uma equipe nova né apoiada por uma empresa né então todo mundo ali trabalha para uma empresa não é só um time e aí os resultados acontecem vem aí o campeonato paulista o Bragantino tá ali não mais como surpresa mas como um time que vai brigar e com certeza deve fazer um bom papel no próximo campeonato brasileiro verdade é uma expectativa que realmente se tem do do Bragantino né que vai disputar a Copa Sul-Americana e faz essa grande campanha vencer inclusive o próprio Grêmio que já tá com a cabecinha na Copa do Brasil Fluminense também ganhou do Fortaleza aliás o Fluminense que foi uma pra muitos uma surpresa Fluminense que está aguardando porque estava na briga com o São Paulo pelo G4 mas como o São Paulo venceu o Flamengo o São Paulo então vai pra fase de grupo da Libertadores e o Fluminense vai aguardar essa final da Copa do Brasil envolvendo o Grêmio e Palmeiras então o Fluminense pelo menos a fase de mata-mata né a famosa pré-Libertadores eles já garantiam né Teco isso o Fluminense foi uma grata surpresa era um time que eu não esperava uma campanha nesse nível o Dair Helmer que chegou no início do campeonato montou um grande trabalho conseguiu realmente extrair o melhor desse time e mesmo depois que ele saiu a equipe continuou produzindo esse bom futebol com o Nenê com o Fred que já são jogadores aí de uma idade considerável e tem feito a diferença e o restante da equipe jogadores jovens alguns jogadores aí da base do clube outros aí que compõem esse elenco que deram conta do recado e aparentemente o Fluminense se seguir nessa atuada vai ser o forte candidato aí a brigar com o Flamengo pelo campeonato carioca e acredito que faça uma boa campanha aí no próximo campeonato brasileiro e nos campeonatos que vai disputar bastante interessante mesmo verdade e parece que o Fluminense a própria direção que assumiu Mário Bittencourt entendeu e está tentando implementar ainda assim a duras penas porque o Fluminense também teve problemas e tem ainda problemas financeiros sérios mas está tentando fazer um trabalho de reconstrução e já está sendo premiado e já está sendo premiado o que é muito legal o que é muito bacana de se ver pois é e Roger Machado chega num clube muito tranquilo hoje que há muito tempo não se via então por isso que eu acredito ainda mais porque Roger é um bom técnico já mostrou isso em alguns trabalhos sabe montar time sabe criar esquema vamos ver se a equipe vai se adaptar os esquemas dele que é um esquema para frente enfim então por isso que eu acredito ainda numa boa campanha do Fluminense verdade bom nome o Roger Machado chegando aí ao Fluminense vai ser o técnico do Fluminense já agora para a temporada 21 São Paulo com Hernan Crespo Santos anunciando ali a Holanda enfim o time se movimentando e vamos aqui então campeão Flamengo Flamengo é o primeiro colocado seguido do Internacional na segunda colocação Flamengo 71 Inter 70 Atlético Mineiro é o terceiro São Paulo é o quarto esses times aqui todos já na fase de grupo da Libertadores então esses aqui já vão direto aí o Fluminense é o quinto Fluminense Grêmio e Palmeiras para saber se vai para a fase de grupo ou para pré-Libertadores aí nós temos o Palmeiras que já está na Libertadores Palmeiras Grêmio Santos na pré-Libertadores o Santos garantindo sua vaga na pré-Libertadores enfim aí o times com com a Sul-Americana né vamos ver o Atlético tem Bragantino né os times que vão para a Sul-Americana Bragantino o o Ceará o Atlético Paranaense né o até o Corinthians também vai Atlético Goianiense Bahia né são seis times então classificados né Teco para a Copa Sul-Americana né isso esses times vão direto aí disputar a Copa Sul-Americana que está num formato novo com grupos então não deixa de ser interessante porque é um campeonato que vale um dinheiro interessante é um campeonato internacional ainda que não é do mesmo nível da Libertadores mas para o futebol que essas equipes apresentaram é mais do que o reflexo né e realmente não deixa de ser bom porque antes era todos os jogos em mata-mata da Sul-Americana então você corria o risco de fazer dois jogos só assim como você corre o mesmo risco na pré-Libertadores e desse modo sendo já fases de grupo você vai ter um número de jogos mínimo para fazer e com isso o clube vai ter receita então ficou de bom tamanho para essas equipes ficou de bom tamanho destaque até para o próprio Bahia que entrou na última rodada é uma competição interessante e é uma competição que vai movimentar direitos de transmissão se não movimentou até agora vai movimentar agora porque tem um elemento muito importante aí Corinthians né e a gente vai ver nos próximos dias acredito eu que uma movimentação das emissoras porque ter o Corinthians claro que os outros times também são importantes mas ter o Corinthians em TV aberta é grande audiência então a gente vai ter essa movimentação e a gente claro vai informar aqui no nosso radar é bom Teco vamos agora para a final da Copa do Brasil e já te adianto confirmada a mudança de horário do jogo envolvendo Grêmio e Palmeiras a pedido do Estado do Rio Grande do Sul do Governo do Estado Gaúcho tá então CBF altera o horário da partida para as nove da noite então atenção torcedor Grêmio e Palmeiras se enfrentam domingo às nove da noite na TV aberta com transmissão dois do da Globo né então na TV aberta a Globo transmite e na TV por assinatura é o jogo do Sport TV então atenção torcedor de Palmeiras e Grêmio Grêmio e Palmeiras jogo para domingo à noite nove horas nove da noite portanto a bola rola para Grêmio e Palmeiras Teco o que o que esperar dessa partida afinal de contas é um jogo de dois times que estão muito acostumados a esse tipo de competição né com certeza né a gente espera dois grandes jogos jogos extremamente bem disputados não acredito que vai ser vão ser jogos assim de nível técnico muito elevado né até pelo clima de final e tal o que que a gente espera um Palmeiras apresentando um futebol melhor né não é possível que mais um jogo final né dois jogos finais aí o Palmeiras vai apresentar o mesmo futebol que apresentou no campeonato mundial né então eu espero que o Palmeiras apresente aquele futebol da Libertadores né um jogo mais corrido buscando o ataque ainda que talvez nesse primeiro jogo talvez não porque o jogo é lá em Porto Alegre então é natural que o Palmeiras venha um pouco mais retraído e por parte do Grêmio sim é o primeiro jogo é o jogo que deve fazer a diferença né pra quem tá jogando em casa então eu espero o Grêmio bastante aguerrido pra frente o Renato Gaúcho já tem por característica fazer isso a gente ainda eu não sei se vai ter o PP no jogo se ele já não saiu eu tô nessa dúvida porque hoje é o principal jogador do Grêmio né justamente eu espero que sim pro bem do Grêmio né se o PP estiver em campo junto com os demais companheiros aí pra fazer frente ao time do Palmeiras que é melhor né se a gente for colocar no papel o time do Palmeiras tem mais qualidade e mais banco só que o Renato Gaúcho tem o time na mão já tem o esquema definido então assim fica difícil fazer um prognóstico pra agora mas eu acredito que vai ser um jogo bastante disputado e pro Grêmio a chave é ganhar este jogo a chave é resolver pelo menos não tomar gols né nesse jogo e aí depois tentar administrar o resultado na no Allianz Parque até porque tem um detalhe aqui pro Grêmio o Grêmio está na Libertadores mas por exemplo se ele for campeão da Copa do Brasil ele vai pra fase de grupos né ele vai pra fase de grupos hoje pela classificação do brasileiro ele estaria indo pra pré-Libertadores então ele ele já ele não precisaria passar pelo mata-mata se se o o o Grêmio se for campeão né porque o Palmeiras já está na Libertadores o Palmeiras né é o atual campeão da Libertadores e enfim a Copa do Brasil é um título importante grana mas na vida dele com relação a Libertadores já está resolvida né agora é um título importante o Palmeiras não foi bem no Mundial o Palmeiras não vem jogando bem os últimos jogos né é é é um time que vem tendo muita dificuldade né voltando a apresentar alguns problemas que apresentou durante a temporada né mas ou enfim é um jogo que como você falou Teco não dá pra assim é um jogo equilibrado e não dá pra se esperar realmente uma partida um jogo muito vistoso né pois é tem tudo pra ser um jogo bastante brigado né principalmente no meio campo e como você bem disse o Grêmio é o maior interessado né justamente por tudo isso que você colocou e pra talvez uma saída aí bacana pro Renato Caucho né que muitos dizem não deve ficar você mesmo já colocou uma possível ida dele para o Atlético Mineiro então acredito que o Renato vai querer ser campeão da Copa do Brasil e colocar o Grêmio aí na fase de grupos Libertadores e ganhar aí 54 milhões que é o prêmio da Copa do Brasil que é bom pra todo mundo né quem não quer um prêmio desse então eu acredito que o Grêmio é que deve começar vindo pra cima do Paulo Eros verdade o Renato Gaucho é o que parece deve sair né até porque já está muito tempo no Grêmio enfim e o convite do Atlético aliás o Atlético montou um senhor elenco né fiquem de olho no Atlético Mineiro porque vai vir muito forte aí pra essa temporada mais do que já estava então o Renato pode querer sair do Grêmio sim com esse título ainda não é confirmado mas há uma possibilidade do técnico Renato Gaucho deixar o Grêmio então vai ser um grande jogo Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio domingo repetindo o horário nove da noite tá agora confirmado a CBF marcou o jogo então para as nove da noite a pedido do governo do estado do Rio Grande do Sul né enfim e aí claro há um pedido de todo mundo eu sei que aqui no sul tem muitos gremistas né o pessoal palmeirense também aqui em todo o Brasil e aí em São Paulo também né até com a galera mas é importante que o pessoal não se aglomere porque o momento é muito grave a gente viu ontem a festa do Flamengo eu sei que é difícil o torcedor né não tá podendo ir aos estádios enfim eu sei que é complicado mas a gente tá vivendo um momento muito grave então o jeito é acompanharmos o jogo de casa com certeza uma grande partida né Téco com certeza e tudo isso tá sendo feito porque os estados estão adotando algumas regras que restringem a circulação nos horários noturnos aí depois das 10 horas da noite 11 horas da noite então isso seria um fator inibidor aí colocando a partida nesse horário pra que as pessoas saiam de casa então vamos acompanhar os nossos teams cada um na sua casa pra ajudar pra que tudo isso melhore o mais rápido possível né gente e com certeza a partida tem tudo pra ser um excelente jogo vai ser bastante tenso e também os times infelizmente apesar de estarem pensando na Copa do Brasil também estão pensando na nova temporada né o Palmeiras por exemplo tentou contratar o Borré um grande jogador do River Plate da Argentina por enquanto não fechou o Borré quer que o River Plate saia ganhando algum dinheiro com a venda dele e por que não ia acontecer isso nessa negociação então vamos ver o que acontece ao longo do tempo aí pra próxima temporada talvez no final dos campeonatos regionais né é seria um baita reforço o Borré seria um jogador importante para o Palmeiras vamos ver o que acontece nessa negociação todo mundo já se movimentando agora pra próxima temporada quer dizer eu não sei se é próxima cara eu já não sei de mais nada porque já tem campeonato estadual começando enfim uma loucura que a gente tá vivendo né mas enfim vamos lá campeonato catarinense vamos sim dar uma passada pela primeira rodada do Catarinão que teve estreia nessa quarta-feira o Havaí recebeu Juventus no estádio da Ressacada e o o Havaí venceu venceu confirmou favoritismo 2 a 0 grandes né uma estreia importante pro Havaí time aqui da capital time importante né e que é um dos candidatos a título venceu Juventus aí né no estádio da Ressacada jogo foi quarta-feira oito e meia da noite né jogo às oito e meia da noite também tivemos na quarta-feira o Marcílio diz o Brusque o melhor Brusque venceu o Marcílio Dias né em Itajaí pelo placar de 2 a 1 Criciúma e esse Luz terminaram empatados em 1 a 1 jogo terminou né clássico ali da região de Criciúma nessa quinta-feira tivemos bola rolando pra mais três jogos né pra mais três jogos aí o Figueirense time aqui da capital a estreia do Figueira do novo time do Figueira do repaginado Figueira que esse ano tem a série C do campeonato brasileiro estreou contra o Metropolitano com placar de 0 a 0 um jogo fraco é claro é início de trabalho o Jorginho tá tentando encaixar essa equipe jogadores desconhecidos enfim empatou com o Metropolitano 0 a 0 nessa quinta-feira tarde a Chapecoense venceu o Concórdia né pelo placar de 2 a 0 Chape confirmando o seu favoritismo e também nós tivemos aí Joinville 1 Próspera 0 isso pela primeira rodada do campeonato catarinense vamos agora então ter a segunda rodada do catarinense e já com uma observação né com uma observação que o jogo Chapecoense Havaí foi adiado esse jogo aconteceria em Chapecó mas devido a situação dramática crítica que o município de Chapecó está vivendo por falta de ambulância atenção falta de ambulância para ter no estádio porque isso é preciso para que o jogo ocorra a partida envolvendo Chapecoense e Havaí está adiada fica aguardando aí uma data para que esse jogo possa ser disputado ok então vamos lá começando com Criciúma e Juventus né a bola rola nesse sábado tem Próspera e Erci Luz o Prusky pega o Metropolitano no no domingo também Joinville e Marcílio Dias esse jogo inclusive é o jogo da TV WA da TV Walter Abraão que transmitiu Figueirense e Metropolitano foi a primeira transmissão da TV Walter Abraão o jogo foi na quinta-feira né jogo de quinta-feira time então Criciúma e Marcílio Dias é jogo da TV WA Figueirense concorda no estádio Orlando Scarpelli esse jogo é o jogo do GE né o jogo da NSC TV que vai acontecer vai ter transmissão do GE do Globo Esporte né então jogo pela internet também Figueirense concorda Figueirense jogando em casa né aliás o Figueirense que teve uma outra notícia já começou o campeonato começou a temporada e o Figueirense manda embora o seu gerente de futebol Luciano Sorriso né Luciano Sorriso não é mais portanto o seu gestor de futebol né um outro profissional está assumindo essa função enfim é muito estranho por que por que que isso não aconteceu depois da série B né porque esse time foi montado Luciano Sorriso é dedito o dedo nessas contratações não é possível quer dizer depois do primeiro jogo aí se demite enfim todo mundo sabe que o Luciano Sorriso foi mal mas é é bom é coisas do futebol né isso cabe a direção do Figueirense responder repito Chapecoense e Havaí a bola não rola seria uma grande partida um jogo de dois candidatíssimos a título e essa partida vai ser disputada numa outra data mas devido a situação crítica que nós temos em Chapecó não teremos jogo portanto né envolvendo Chapecoense e Havaí ô Teco mas a Chape por estar na Série A é o time que todo mundo credencia pra disputar esse pra ser o grande favorito aí pra esse campeonato catarinense né Teco não tem a dúvida né a Chapecoense já vem fazendo um trabalho bom há bastante tempo teve algumas dificuldades né aí caiu pra Série B mas se reconstruiu e com certeza é candidatíssima aí se não talvez a maior favorita de todos aí pra conquista do campeonato claro que a gente tem um Havaí tem o Figueirense tá com o time remodelado então acho que tem que aguardar mais jogos pra ver de fato se o time vai se esse time vai engrenar talvez hoje o Figueirense dentro desse quadro seja o o que a gente avalia que vai ter mais dificuldade contra os outros grandes né do Estado tem o Brusque né sempre correndo aí por fora enfim então acredito que o campeonato deve girar nesses clubes salvo alguma grande surpresa né que pode acontecer mas acredito que fique por aí uma situação bastante triste né bastante lamentável lá em Chapecó a gente tem que comentar isso né e é por isso que a gente pede pra que as pessoas pensem antes de fazer qualquer ação pensem se realmente precisa sair de casa porque a gente tá vivendo uma situação muito difícil no Brasil inteiro e quanto mais a gente colaborar mais rápido isso vai chegar né ao fim quando tivermos vacinas aí para todos verdade vacina por favor né esse é esse deve ser o clamor da gente e do esporte também não é frase pra querer brigar com governador com prefeito com fulano ciclano o que a gente precisa é vacina né é isso que a gente precisa pra que as atividades incluindo o esporte possam também ter né uma situação melhor com uma retomada de público com o torcedor podendo fazer a sua festa então é isso que a gente quer e o que aconteceu em Chapecó é muito triste é lamentável é um retrato do colapso que a gente tá vivendo aqui no nosso estado né e não só no nosso estado boa parte do Brasil né então não é brincadeira não é brincadeira eu espero que o campeonato catarinense não seja paralisado mas a gente tem que tá preparado pra isso a gente tem que tá preparado pra isso não não embora a federação diga que né até o momento foi um adiamento pontual né os jogos devem continuar essa é a expectativa tá tudo caminhando pra isso mas de qualquer maneira enfim a partir do momento que nós tivermos alguma informação nesse sentido o radar esportivo divulga pra você rapidamente antes pra gente antes de a gente encerrar o programa lembrando lembrando tá que nós tivemos aí alguns jogos pela Champions League inclusive o Manchester City venceu o Borussia Mönchelabá né na na terça-feira 2 a 0 o Chelsea fez 1 a 0 no Atlético de Madrid Real Madrid bateu a Atalanta também né 1 a 0 e o Bayern de Munique fazendo 4 a 1 em cima da Laje jogos de ida das oitavas de final da Champions League que tá em disputa os jogos voltam em março e que inclusive finalizou aí o prazo pras emissoras enfim enviarem propostas para os direitos de transmissão da próxima edição e um monte de gente mano tá animada esse negócio vamos ver o que acontece nos próximos dias né mas enfim a gente rapidamente repercute a Champions é deixa eu agradecer mais uma vez ele aqui que participa com a gente é é nosso time de comentaristas aqui o Teco Barbero Teco mais uma vez muito obrigado pela pela tua participação né muito bom tê-lo aqui mais uma vez participando do nosso radar né e estaremos juntos aí na em outras oportunidades né pra tratar de futebol com certeza obrigado pela tua participação meu querido Gustavo de Simas eu que agradeço aí mais uma vez o convite é sempre uma satisfação muito grande estar aqui dividindo um pouco do que a gente pensa sobre futebol e outros esportes com o nosso amigo que acompanha o radar esportivo é estarei aqui sempre que for possível é com muito muito prazer e quem sabe aí estarei na pra falar da final da Copa do Brasil né é um grande abraço e até a próxima oportunidade verdade vai estar participando aí do podcast da Copa do Brasil com certeza da grande final né envolvendo o Grêmio Palmeiras Palmeiras e Grêmio gente muito obrigado a você que nos acompanhou vacina pra todos nós né vacina saúde muito cuidado e obrigado mais uma vez a galera do YouTube já pedi pra você se inscrever aqui no nosso canal deixar o seu like tá bom deixar o seu comentário quem vai levar melhor aí Palmeiras ou Grêmio o que você acha né a moçada do YouTube muito obrigado o pessoal do portal galera mix do site também muito obrigado pela audiência um ótimo final de semana pra todo mundo e claro lembrando sempre cita na rede é gol